Olá gente, muito bom dia! Compartilhamos com você o texto nesta manhã que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para esse tempo bíblico, nós vemos que desde o início, a Deus vai ter um povo que é o seu povo. A partir de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e a partir dali um novo povo surge. Ele é o começo do conhecido povo de Israel, povo escolhido por ele, pelo próprio Deus. Ele perdeu esse povo não por serem os mais fortes ou numerosos, longe disso. Mas Deus escolhe Israel por amor e por misericórdia, porque Deus agiria, através e apesar das fraquezas daquele povo. E esse povo, ele é o povo herdeiro da promessa, mas que em vários momentos tem altos e baixos durante sua caminhada com Deus. Isso você vê claramente em todo o Antigo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos os judeus como esse povo escolhido e o restante são os gentios. Há aqueles que são povo e outros que não são povo. Você imagina o que é crescer sempre sendo considerado de fora? Nós conhecemos muitas histórias, por exemplo, de imigrantes que chegaram e chegam até hoje, mas que quem sabe no meio de nós são tratados como de fora, como aqueles que não são legítimos daquele lugar. Você ouve até barbaridades como você vem para o nosso país para roubar nosso emprego. Aqui não é teu lugar. Como você se sentiria no lugar dessas pessoas? E quando nós olhamos para os gentios no Novo Testamento, nós podemos imaginar um sentimento, quem sabe, muito semelhante a isso. Porque os gentios não são povo. Eles são vistos como gente de fora. São quase como imigrantes num lugar que não são bem-vindos. Por isso Paulo, quando no capítulo 3 de Efésios, ele diz, mediante o Evangelho, os gentios, os de fora, agora eles são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e são co-participantes da promessa em Cristo. Até aqueles de fora, em Jesus Cristo, são membros desse corpo. E também co-participantes na promessa de Jesus. Com um discurso desse, como você imagina os gentios ouvindo aquilo? Consiga imaginar aquele povo dizendo, uau! Nós também somos parte desse povo. Nós que éramos de fora, agora somos corpo. Não por uma linha genética ou por circuncisão, marca no corpo, mas pelo Evangelho. Eles são povo e essa é a boa notícia de Jesus Cristo Salvador. Cristo morre na cruz e ressuscita e nós somos povo. Cristo que não morreu e ressuscitou somente por um povo, não só por Israel, não só pelos judeus. Mas Ele conclama toda a humanidade a ser parte dessa família. É Cristo quem nos convida. Ele é que une judeus e gentios. Ele une os que eram de dentro e de fora. Por isso não importa, não importa da onde você vem, não importa a tradição cultural que você seguiu até aqui, não importa se você veio do norte e do sul, não importa se você é jovem, se você é idoso, nós somos chamados a sermos povo, somente um povo, que tem como centro o cabeça, que é Cristo. Por isso eu lhe digo, o convite é para você e para mim. Sermos povo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos inseridos nessa história. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço na cruz. nos reconcilia, nos chama de volta, nos chama para um relacionamento. Nós somos co-herdeiros, não por mérito nosso, porque Cristo derruba as barreiras, Ele derruba barreiras étnicas, culturais. E o que importa, o que importa é que Cristo está no meio de nós. O Espírito Santo habita. Cristo venceu e está resolvido. Por isso é o convite, venha. Venha você também e faça parte. Dessa grande família dos filhos do próprio Deus. O convite é para você e para mim. Cristo pagou. E nós podemos ser corpo. Um só corpo. Amém.